Olá gente, estamos aqui no Ginásio de Esporte para convidar você para a nossa programação esportiva alusiva ao aniversário de Timbiras. Maurílio Corrêa, secretário de esporte, qual a programação que começa já a partir das 18 horas aqui no Ginásio de Esporte? Hoje nós vamos começar a partir das 16 horas com o basquete. O basquete vai até aproximadamente 5 e meia, 6 horas. Quando terminar o basquete, eu entro com a gincana com o João Marcos, aí vai até outras horas com ele e amanhã continua a gincana. E a nossa programação encerra hoje o basquete. Segunda-feira, dia 3, nós vamos fazer a final de todas essas modalidades, entendeu? E dia 4 nós temos a maratona a partir das 3 horas da tarde e o ciclismo também, tudo dia 4. Agora só para corrigir aqui, eu falei as 18 horas, começa a partir das 16 horas. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses jogos que já aconteceram, dessas modalidades que já se apresentaram. Falar do esporte, Romílio, para a gente não é tão difícil, né? A gente sabe que a população de Timbiras gosta muito de esporte, né? E ontem não foi diferente, né? Quem veio ontem aqui na quadra, inclusive o César estava conosco aqui, viu apesar da dificuldade com chuva e tudo, mas deu muita gente aqui na quadra. Nós tivemos ontem aqui oito times, oito times de futsal, né? Começamos ontem esse jogo, fizemos seis jogos, classificamos dois times, né? Do futsal para fazer a final exatamente na segunda-feira, né? Que nós já temos, o que nós já temos? Nós já temos classificado, o handball está classificado, o futebol feminino está classificado. Nós temos também o futsal masculino que também está classificado, né? Nós temos o vôlei que também está classificado, entendeu? E hoje nós vamos ter o basquete, hoje são mais dois jogos do basquete, a partir das 16 horas. Também vai sair dois times, né? São quatro times, vai sair dois times. E vai fazer a final junto com os outros que já estão classificados na segunda-feira, a partir das cinco horas da tarde. E eu creio, convidando a população de Timbiras para fazer presente aqui. Vai estar nosso prefeito aqui, vai estar nossa autoridade também, eles vão estar todos presentes aqui na quadra. E eu acredito que vai ser uma grande festa. Valeu, Maurílio, obrigado. E vamos falar aqui com o João Marcos, secretário de Juventude. Quando se fala em juventude, é energia, é euforia. E essa gincana que começa hoje, eu queria que você convidasse, especificasse o horário para a rapaziada aí, João Marcos. Então, eu quero aqui convidar a população timbirense, né? Para essa gincana, a gincana cultural, em alusão ao aniversário da nossa cidade. Infelizmente, teve alguns anos que não teve gincana, por conta da pandemia. Mas nós estamos de volta, estamos de volta com tudo, né? A juventude é uma juventude de Timbiras, é uma juventude ativa, é uma juventude que gosta de participar, que gosta de interagir. Então, nós estaremos aqui, a partir das 18h30, com apresentação cultural hoje. Então, amanhã inicia-se as provas, né? Amanhã, a partir de oito horas da manhã. Então, eu quero convidar a população timbirense, que gosta de assistir, que gosta de participar, para que contribui com a gente. Gincana, é sempre um momento de muita tensão, né? Os participantes ficam elétricos, aquela coisa, é muita euforia, né? As provas, tudo isso. E essa gincana, com certeza, não será diferente. Tem muita coisa legal para acontecer, muitas tarefas, né? Legal. E a juventude, com certeza, vai dar a resposta, né? Isso, com certeza. Vamos testar aqui a habilidade dessa juventude aí, a inteligência também, o emocional. Então, eu acredito que vai ser uma gincana muito limpa, né? Onde eles vão gostar muito. Eu acredito que eles vão aproveitar o máximo, né? A equipe está dando o melhor, a gente está dando o nosso melhor, juntamente com o nosso prefeito, que está dando total apoio a essa gincana. Então, venha com a gente, se divertir, porque essa gincana vai ser show de bola. Então, tá aí, Jean Marcos, parabéns e boa sorte lá. Eu sei que você vai fazer um trabalho maravilhoso, porque a sua competência diz isso. E para você que está em casa, para você que gosta de gincana, para você... Hoje é o basquete acontecendo e logo após o basquete vai ter a gincana cultural. E você é o nosso convidado especial. Venha para cá! E você é o nosso convidado especial. E você é o nosso convidado especial. E você é o nosso convidado especial. E você é o nosso convidado especial.